Temos o meio de depósito Depois já te explico como é que isto funciona Radio Intercom Off Brakes Press Vamos ligar Vamos testar primeiro a bomba Temos que estar bem neste segundo A teria a camisade Vem dar-nos uma esponda A esponja religa aqui Vem? Vamos testar o outro A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.